Pessoal, boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Papo. Eu trabalho no Google, nessa área que faz a... gerencia todo esse relacionamento com desenvolvedores e startups do ponto de vista tecnológico e técnico. Então, a gente tem várias iniciativas e programas. Um deles é o GDG, e isso a gente... os GDGs são mundiais, existem centenas de GDGs espalhados pelo mundo. Então, é legal que mesmo que você faça... de repente você está em Paris, passando férias, mas você está com aquela vontade de ouvir de novo sobre alguma tecnologia, você pode passar em um GDG que tem em Paris, tem na Alemanha, tem na Tchecoslova. Tem praticamente os mais importantes países e regiões, acho que são mais de cento e poucos países, tem um GDG. Então, é legal que é uma comunidade mesmo completa. Tem outros programas, tem programas para startups, como a aceleradora do Google, tem startups que estão, inclusive, lá em Montanvil, fazendo um processo de aceleração nesse momento, startups mais maduras. Então, a gente tem vários programas. O meu Twitter é o arrobajosepapo. E hoje, o que eu vim falar é sobre o Firebase. Então, para mostrar para vocês o que é esse novo Firebase, e por que ele existe, qual é a vantagem para um desenvolvedor de aplicativos, no Android, iOS ou web, por que usar? E o que é interessante de usar, se vale a pena usar ou não. E aí fica, claro, a cargo de vocês. Eu não sou vendedor, cada um usa o que quiser. A gente vai mostrar aqui o que são os recursos disponíveis. Vai fazer algumas demonstrações também de algumas das partes da console, do Firebase e até do Android Studio, se der para fazer, se der tempo, mandando uma notificação, mas vocês vão ver que tem muita funcionalidade e vocês podem usar aquilo que mais interessa a vocês naquele momento. Primeiro ponto é esse aqui. O Google, para chegar à conclusão, analisar por que fazer esse kit de ferramentas para o desenvolvedor de aplicativos, ele primeiro, como toda boa startup, o Google vai falar com os usuários. Então, os usuários, nesse caso, os desenvolvedores. Qual é que são as dificuldades que desenvolvedores têm? O que eles precisam? Quais são as necessidades? Então, o Google foi ouvir mesmo. Em vários lugares do mundo, a gente tem especialistas em UX, inclusive, para falar com developers, porque tem uma user experience importante que o desenvolvedor tem que ter nessas soluções. E a gente ouviu várias coisas. Uma delas é isso. A dificuldade que os desenvolvedores têm de orquestrar, gerenciar e lidar com múltiplos backends, SDKs, fontes de dados diferentes. Quer dizer, era recorrente ouvir essas dores. Puxa, a gente tem que ficar usando API de 18 fornecedores diferentes. Tem que fazer cada um. Um me dá uma coisa. Um, eu consigo usar o crash report de um. O outro, eu tenho que usar o banco de dados. Na outra, eu tenho que usar a nuvem de outro cara. Fica tudo espalhado. Eu tenho que ficar usando várias consoles diferentes. Então, o Google falou, legal, tem esses problemas. Quer dizer, não tem uma visão única do meu painel de funcionalidades. Então, o que o Google resolveu fazer? Criar uma solução para isso, chamada Firebase. Na verdade, a solução foi primeiro... A primeira sacada do Google foi vamos pegar e comprar uma startup que tem uma parte dessa solução, que era o Firebase original, que era só a parte de banco de dados real-time. E construir em cima disso o restante, que é muito mais coisas que a gente vai ver agora quais são. Então, quando a gente fala nessa plataforma, primeiro, ela é um SDK completo. O legal é que também você não precisa, se quiser, você não precisa instalar tudo. Você pode baixar só os módulos necessários de uma forma simples. Por exemplo, no iOS, você vai usar o CocoaPods. O Android Studio, você vai usar os arquivos de configuração para o Gradle baixar aqueles SDKs específicos que você quer. Ele é cross-platform, quer dizer, ele funciona para Android, iOS, web e servidor. Ele pode ser usado também dentro do server, na parte principalmente de banco de dados e autenticação. e ele é integrado, ele é um kit único. Ele tem uma única visualização. Então, de novo, você não precisa usar tudo que ele oferece, mas se você usar, tudo vai ficar dentro do mesmo dashboard, do mesmo controle, que é isso aqui. Ele vai ter um único dashboard, é como se fosse um cockpit, um centro de monitoramento, onde você vai ter todas essas informações. Só para mostrar rapidamente, para você ter uma ideia, isso aqui, é esse cockpit aqui. Está vendo? Vocês vão ter um cockpit inteiro com todas as soluções do lado, que vocês vão poder navegar, uma visão do aplicativo e todas as funcionalidades disponíveis em um único lugar. Não vou entrar ainda em detalhes, porque a gente vai ver, mais para frente, eu vou entrando, quando a gente for falando, em cada uma. Só para mostrar o que é esse cockpit. É uma console só. Uma console para você ter acesso a essas informações. E o que ele contempla? Olha só, é um monte de coisa. São muitas funcionalidades. O Firebase original era isso aqui. Era real-time database, autenticação e hosting. Olha só. Era esses três aqui. Isso era o Firebase original. Agora tem mais tudo isso aqui. Só cresceu um pouquinho. Então, basicamente, são, de novo, serviços e funcionalidades que todo desenvolvedor de app, em algum momento, vai precisar. É basicamente isso. Então, a gente vai ver, vai passar por eles, de forma geral. Alguns a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, mas para vocês irem vendo. Então, primeiro, ele tem temas. A gente resolveu dividir por temas para ficar mais fácil de entender. Então, tem alguns serviços que são bem orientados para o desenvolvimento do aplicativo. Tem alguns que são serviços orientados para crescimento da app, fazer com que você cresça um número de usuários. E o outro para ganhar dinheiro. Como ajudar você a ganhar dinheiro com aquela app. Então, vamos primeiro, vamos na parte do desenvolvimento. Quais são os serviços? O clássico, o principal, que era original do primeiro Firebase, é o banco de dados real-time. Quando a gente fala em banco de dados real-time, o legal é que ele é realmente real-time. O que significa o quê? Quando você insere um registro, ou faz uma alteração em um registro, nesse banco de dados, que é NoSQL, e ele usa o JSON como base, quando você faz uma alteração nesse registro, automaticamente, se você tem outros aplicativos que rodam, ele vai fazer a notificação para esses aplicativos, e automaticamente ele vai fazer a atualização. Então, por exemplo, num chat, se você mandar uma alteração no banco de dados Firebase, ele automaticamente, por exemplo, se você está no Android e manda essa mudança no banco de dados, ele já muda no iOS e muda na web, se você tiver aplicativo web. Então, tem até alguns code labs, que depois eu vou passar o endereço para vocês, que até eu fiz alguns deles, de exemplo, que mostram isso. É exatamente um chat real-time para mostrar o poder dessa ferramenta. A outra coisa legal é que ele tem esse suporte offline para a app. Então, se estiver sem conexão e você fez, ele pediu para salvar um dado no banco de dados do Firebase, ele mantém, quando a conexão volta, ele salva. Tudo isso é automático, com poucas linhas de código. Então, pensa que isso é uma API, a gente costuma chamar também isso de modelo serverless. Você não precisa se preocupar com um servidor, não tem um servidor por trás. Você chama uma API que insere um dado, um banco de dados, ele vai inserir. Não precisa ter um servidor Node.js, Java, PHP por trás para fazer isso. É automático. Você faz a linha de comando no cliente, Android, iOS, web, e ele faz a gravação no banco de dados, ou alteração, ou apagar em milissegundos. É o famoso serverless. É um dos exemplos de soluções serverless. A outra coisa que ele tem é a distribuição de imagens. O que basicamente ele chama de Firebase Storage. Então, se você precisar, por exemplo, no seu aplicativo, Android, OS, trabalhar com imagens, gráficos, você pode salvar tudo isso no Firebase Storage. O preço dele, e na verdade, o que ele usa é o Google Cloud Storage, que hoje é o storage de cloud mais barato do mercado. Então, ele vai direto para o Google Cloud Storage, mas ele tem uma API especial, porque ele tem vários recursos extras, específicos para quem desenvolve aplicativo. Android, OS, então, ele tem algumas facilidades para quem usa no aplicativo. Então, de novo, é uma API. Você chama a API, ele armazena no storage do Firebase, que por trás tem o Google Cloud Storage. Então, se você precisar salvar uma imagem, você chama um método, é uma chamada de método, ele salva a imagem no banco de dados. Sem precisar de servidor para processar, sem nada disso. Sem necessidade de ter servidores para fazer isso. A outra coisa é a autenticação. Isso aqui é uma coisa que tem uma dor sempre recorrente também para os developers, para o desenvolvedor. Esse serviço de autenticação, ele permite que você use vários tipos de autenticação diferentes, tudo integrado, de novo, dentro da console do Firebase, integrado nessa visão que você tem da solução. Então, ele tem suporte para e-mail, e-mail barra senha, ou outs, contas anônimas, Facebook, Google, Twitter, GitHub. Então, você pode ter integração com todos esses serviços. E para habilitar, é muito simples. Se você vai na console do Firebase, um dos serviços que você vai encontrar ali do lado é autenticação. Se você for nele, você vai ver os métodos que você tem de autenticação. Está vendo? Estão todos aqui. E-mail, Google, Facebook, Twitter, GitHub, Anônimo. Está vendo? Aí você vai lá, pede para dar um enable, para habilitar, e ele habilita. E você pode ver depois a lista de usuários, inclusive, nessa console. Então, é muito simples de usar. E, de novo, chamadas de métodos simples. Tudo isso já integrado nessa console, e com uma forma muito tranquila de você organizar essas soluções. De novo, em vez de você ter que usar várias diferentes, que fazem específica, você pode usar tudo dentro da mesma solução. Esse aqui eu acho muito legal. Esse aqui é um dos que eu achei uma grande sacada que o Google fez. Se chama Remote Config. De novo, tudo isso que eu estou falando funciona para iOS e Android, pessoal. Você consegue usar isso em aplicativos para iPhone, para iPad. Outra coisa que é importante, o Google realmente quis fazer uma solução para atender todos os desenvolvedores, não só o desenvolvedor Android. Então, funciona muito bem nas duas plataformas. Esse cara aqui, para ficar mais fácil de entender, o desenvolvedor entende bem fácil. Ele é como se fosse um arquivo de configuração, ou variáveis de ambiente, que você consegue mudar remotamente pelo servidor. Então, imagina que eu tenho lá um arquivo de configuração, que tem um certo número. Sei lá, eu tenho um arquivo de configuração que está dizendo que, no meu chat, o tamanho máximo da mensagem é 120 caracteres. Alguma coisa parecida com o do Twitter. Se eu quiser mudar para 150, eu posso ir direto na console, falo que é 150, e ele automaticamente muda para todos os dispositivos Android e OS que estão no mundo. Se tiver um milhão, dois milhões, em tempo real. Então, ele faz uma mudança que você faz na console, você pode, através da console, eu vou mostrar aqui também esse aqui, porque é bem legal, vou mostrar no outro aplicativo que eu tenho. Esse aqui é o aplicativo que eu fiz de teste. Esse aqui é o Remote Config. Nesse caso aqui, ele só tem uma variável de ambiente, que é o tamanho da mensagem. Está vendo que está em 15. Se eu mudar aqui para, sei lá, 30, quando eu der atualizar, ele vai mandar automaticamente, quando eu publicar aqui as mudanças, publicar, ele muda para todos os aplicativos que estão no planeta usando a sua app. Então, se você tiver um milhão de downloads, esses um milhão de downloads vão receber essa nova configuração que você acabou de colocar. Então, você pode usar para muita coisa. Aqui só tem um, mas se eu for aqui nesse nosso outro exemplo mais canônico, que a gente está usando, você pode usar para praticamente tudo. Você pode, inclusive, ter alguns arquivos de configuração mais robustos, até com tipos de variações. 0 a 25 é 5, de 25 a 50 é 10. Esses são arquivos, é como se fosse realmente um arquivo de configuração, e você pode até criar condições também, que é exatamente esse exemplo do arquivo de configuração, para fazer um teste AB, por exemplo, de forma mais simples. Então, imagina você poder ter um arquivo de configuração que, em tempo real, você consegue mudar a configuração de todos os aplicativos que estão em produção no mercado funcionando. Isso é o Remote Config. E isso está disponível dentro dessa suite, que é o Firebase. Então, vai ser bem legal. De novo, você pode querer, às vezes, só usar isso para começar. Apesar de que, provavelmente, você vai usar outras coisas mais, com certeza. Um outro recurso que tem é o Firebase Hosting, que, basicamente, é um host de conteúdo estático. Então, página web, imagens simples, JavaScript, arquivos de JavaScript. Então, se você tem um site estático que você quer colocar no ar, você pode colocar diretamente aqui, sem custo. Ele faz a distribuição global, tem até ponto de CDN no Brasil, pelas CDNs do... Ele usa o Fastly, que é uma CDN parceira do Google. E aí você colocou o site no ar, esse website que é estático, ele vai estar disponível em todos os lugares. Bem simples de usar também, e bem tranquilo. Então, por exemplo, isso aqui, basicamente, vou mostrar aqui na minha console. Se eu entrar aqui na parte de Hosting, você vai ver, eu já fiz a instalação, você pode conectar o seu próprio domínio, é claro, mas ele te dá uma URL básica, que é essa aqui. E esse aqui já é o exemplo, a demonstração, já funciona, não tem uma foto minha aqui, que eu tirei lá em Jerusalém. Mas tem aqui já o chat. Isso aqui é totalmente estático, pessoal, porque só tem arquivo HTML, JavaScript, e é um exemplo também de uma aplicação web serverless. Ele não tem nenhum código no servidor, ele só usa Firebase, a autenticação do Firebase, o Firebase Realtime Database, e o Firebase Storage para armazenar imagem. É impressionante, você consegue fazer uma aplicação completa, sem precisar de servidor, sem precisar de PHP, de Python, de Java, de nada disso. Só de JavaScript, você consegue já fazer. Então, esse é o novo conceito de serverless. Está começando a pegar agora. É claro que para coisas mais simples, algumas coisas mais complexas, customizadas, você ainda precisa de servidor, ou você pode usar código customizado para fazer isso. Então, isso aqui tudo está, de novo, está hospedado aqui, dentro desse site. E é legal que você tem histórico de implantação. Se você fizer alguma alteração, ele vai guardar todos os deploys, de alteração, você pode voltar para trás, dar um rollback no seu site estático. Você pode colocar também um site simples estático, se quiser. Só para colocar, por exemplo, o site, para você colocar os links do seu aplicativo na App Store, no Google Play, você pode fazer isso também. Não precisa usar exatamente para ter alguma coisa dinâmica. Então, fica a seu critério o que você quer, para que você vai usar esses caras. A outra coisa é a parte de mensagens, o Cloud Messaging, que a gente conhecia por Google Cloud Messaging. Quem já ouviu falar no Google Cloud Messaging? Então, tem uma notícia para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas ele não existe mais. O que existe é o Firebase Cloud Messaging. Eles mudaram o nome, basicamente, do produto. Em vez de se chamar Google Cloud Messaging, agora chama Firebase Cloud Messaging. Então, é o mesmo Google Cloud Messaging que todo mundo já conhece, só que com funcionalidades a mais. Uma delas, eu vou falar mais para frente, mas é que você consegue usar a própria console do Firebase para mandar mensagem. O que, para quem tem uma equipe de marketing, gente que não é desenvolvedor, é o supra-sumo da... Só tem que tomar cuidado para os caras não quererem em toda hora ficar fazendo spam de notificação para os usuários. Tem que tomar cuidado, porque realmente é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. É muito fácil de mandar mensagem, push notification para todo mundo que tem o seu aplicativo agora. Outra funcionalidade legal é o Test Lab. O Test Lab nada mais é do que um serviço em que o Google, dentro do Google, agora tem servidores que tem... São hacks mesmo, são hacks de servidores. Eles até mostraram lá no Google I.O. São hacks de servidores que eles plugaram um monte de dispositivo Android. Um monte, da Samsung, da Motorola, da LG, de todo mundo. Tem centenas de dispositivos. E aí você pode pedir, você roda testes automatizados nesses dispositivos físicos que ficam lá no Google. E aí você não precisa ter os dispositivos para testar. Às vezes tem um monte de gente que tem que comprar 15, 20, 50 dispositivos para ficar testando em vários diferentes. O Google oferece serviço, você manda o teste e ele faz o teste para você nesse laboratório virtual e você paga por hora que você usa desses aparelhos. Vai sair bem mais barato. E o outro, que esse também é um famoso, porque tem vários, muita gente já deve usar de outras soluções, é o Crash Reporting. Tem uma solução já dentro do Firebase que você integra com pouco código, com poucas linhas de código, você consegue associar o Crash Reporting. E aí você tem toda a análise de Crash diretamente para o seu app, tanto no iOS quanto no Android. Então, é uma forma de você proteger o seu aplicativo, saber quando acontece um bug pesado que realmente dá um Crash na aplicação, ele manda para você o relatório do Crash e você consegue saber até que linha de código que aconteceu o erro. Eu posso mostrar já rapidamente para vocês. Aqui na console, primeiro, vamos ver como ele mostra o integrado. Quando você entra na console, ele vai aparecer esse primeiro detalhe aqui. O legal é que você pode ter os dois apps um do lado do outro. Aqui é o app Android e aqui é o app iOS. Está vendo? Tem os dois apps um do lado do outro. Tem a parte do Analytics, que depois eu vou entrar, mas a parte do Crash. No caso aqui, ele mostra, inclusive, quantos usuários foram impactados por aquele Crash. Então, se você tem uma base grande de usuários, você consegue ver quantos usuários que aconteceu aquele Crash. Nesse caso, foram 599 usuários no Android. E eles devem ter tentado muito, porque deu 1.75K erros só nesses 599 usuários. E aí você pode entrar no detalhe e ele vai mostrar para você quais foram os erros, quantos foram. Então, ele mostra quantos erros foram, quantos usuários foram impactados, quantos tipos de erros. Eles acharam 20 clusters de erro diferentes. Ele mostra aqui o erro que foi, a linha de código em que aconteceu. se você quiser entrar no detalhe, você clica na linha de código. Ele mostra toda a thread de onde aconteceu o erro e porquê, qual foi a exceção que aconteceu. Tudo, pessoal. Esse relatório é muito legal. Ele mostra, inclusive, embaixo aqui, o quanto a VM daquele usuário estava no momento, qual era o modelo de celular que ele tinha, que era um Samsung, no caso. Esse é um relatório. Se você quiser ver os outros similares a esse, você vai navegando aqui. Nesse caso, esse erro aqui, tem 1.125 diferentes aqui. Você pode ficar navegando se você quiser. Se quiser, você já sabe mais ou menos a linha de código que deu. Mas você pode ver aqui. Esse aqui, por exemplo, foi no HTC. Ele captura toda a informação. Ele captura toda a informação do Crash e manda para a console do Firebase centralizado para que você tenha essa informação com você. Então, é bem poderoso também. E é uma solução muito legal que você, de novo, está tudo integrado dentro da mesma console do Firebase. Voltando aqui, entrando agora na parte do crescimento. Os serviços que tem para growth. E aí, são basicamente dois. Aquisição e reengajamento. Um que é muito legal são os links dinâmicos. Isso é muito interessante para você criar esses links, principalmente quando você quer mandar uma mensagem com um determinado assunto ou um conteúdo dentro do seu app, que não vai entrar na página principal do app. Não entra na tela inicial. Vai entrar em uma tela dentro. Uma tela de uma notícia específica. Então, o legal do link dinâmico é que se você criar direitinho esses links, você consegue, por exemplo, quando ele encontrar um link específico de um determinado assunto. Por exemplo, esse conteúdo, no caso, é um vídeo específico de uma vigília em Paris do que estava acontecendo do New York Times. Quando ele clicar nesse botão e ele mandar para a app, para instalar a app, em vez de ele instalar a app e abrir na tela inicial desse aplicativo, ele já vai abrir direto no conteúdo específico. Então, isso ajuda você, o que ele fala é que ajuda a aumentar a retenção, porque o usuário vai direto para o ponto onde ele quer ver. Então, isso é bem interessante. Você pode criar vários links dinâmicos, você pode usar para vários tipos de coisas diferentes. Digamos que o cara quer compartilhar via WhatsApp ou via rede social um conteúdo específico. Então, quando ele cria o link dinâmico, ele pode criar o link direto para o conteúdo específico da sua app. Quando ele abrir a app, já cai direto dentro daquele conteúdo. Então, isso faz parte também do pacote do Firebase. A outra coisa, esse é muito legal, que é o Invites. É uma solução que é gratuita, que o Google oferece, que permite que você envie convites por e-mail e por SMS para outros usuários. Usuário mandando convite para outros usuários. Então, é exatamente para fazer marketing viral. Então, o Google já criou uma solução para você fazer isso. Em vez de você construir o seu próprio código, desenvolver tudo isso, para mandar e-mail, disparar SMS, quando o cara quer compartilhar com o amigo dele, alguma coisa, já está tudo pronto. Você usa essa solução Invites e ele mesmo vai criar para você esse arcabouço. Só para vocês terem uma ideia, depois eu posso mostrar um exemplo no Android Studio. Só não vou tentar agora, porque leva um tempo para o emulador abrir, mas ele mostra, ele automaticamente já integra com a sua lista de contatos, por exemplo, com a sua lista de e-mail, do Gmail, se você logou com a autenticação do Google. Então, ele já tem toda uma inteligência para fazer isso de forma mais simples para você. Então, esse é um outro recurso dentro da parte de aquisição, que é bem legal, que permite que você faça o marketing viral do seu aplicativo. Quer dizer, algum usuário recomendando para outro usuário e tem uma API só para isso dentro do Firebase. A outra é o AdWords. Qual é a sacada, qual é a diferença de você usar e o interessante usar o Firebase junto com o AdWords? Porque eles são integrados. Então, quando você faz alguma campanha de AdWords orientada para o seu aplicativo, ele já vai ter todo esse controle, inclusive pode ser uma campanha no Google Play ou no Google, ele vai ter todo esse controle da campanha e ele permite que depois você tenha o gerenciamento do Lifetime, o LTV, o Lifetime Value do seu usuário, todos esses dados de quanto você gastou na campanha por usuário, quanto que engajou, tudo isso vai entrar dentro do Firebase Analytics. Então, você vai ter o seu Analytics, ele vai estar todo preparado e você consegue ver quanto que dessa campanha foi bem sucedido, quanto você gastou, quanto teve de retorno, o sucesso dessa campanha, fica tudo integrado dentro desse modelo. Lembrando que, de novo, o foco do Firebase é exatamente o desenvolvedor de aplicativos móveis, para celular, tablet. Então, ele foi criado especificamente para esse tipo de campanha. Uma das coisas, depois eu vou falar do Firebase Analytics e a gente entra em mais detalhes. A notificação, como eu comentei, você consegue ter a parte do Firebase Cloud Messaging, ela está integrada também na console. Então, qualquer pessoa, um usuário comum, pode entrar e mandar uma mensagem. Depois eu vou fazer esse exemplo, esse teste, na hora do demo, vamos ver se vai funcionar, e aí ele, para ver se ele manda a mensagem direitinho e faz esse disparo. E aí você pode inclusive segmentar, usar os segmentos de clientes para mandar para a sua base específica. Então, é o sonho de consumo do marqueteiro. Ele pode a qualquer momento abrir a console e falar assim, eu quero mandar só para aqueles usuários que nunca compraram nada no meu aplicativo, eu quero mandar uma mensagem de um desconto se ele comprar créditos no meu jogo, sei lá, ou no meu aplicativo. Então, você consegue fazer um targeting bem forte ou para o primeiro usuário. O usuário acabou de entrar e ficou mais de cinco dias sem abrir o aplicativo. Então, você consegue dar um targeting nesses caras de uma mensagem, um push notification específico. Então, é bem legal a solução, eu vou mostrar depois. O outro cara é o App Indexing, que também acabou entrando dentro do Firebase. Ele já existia, o App Indexing, o que nada mais é do que você indexar o seu aplicativo com os conteúdos internos dele. Por exemplo, você tem uma app de receitas. Cada receita é um conteúdo. Se você quer que ele apareça bem no Google, na busca do Google, no celular, você use o App Indexing. Na verdade, o App Indexing, inclusive, ele ajuda você a ranquear a sua app nesse tipo de conteúdo, porque aí ele vai aparecer quebrado, o conteúdo todo certo, e aí, quando a pessoa clicar num conteúdo específico, ele já abre na página correta também. De novo, o App Indexing, ele trabalha muito atrelado aos links dinâmicos, aos dynamic links. Então, recomendado também usar, porque ajuda, inclusive, a sua app a ter mais retorno na busca orgânica, sem precisar pagar nada. Isso aqui é grátis. E ele, depois, ajuda também até a fazer um trabalho dentro do Google Now, on tap, quando começar a ser trabalhado. Perfeito? Bom, a última parte é o Earn, que é ganhar dinheiro, óbvio, a outra coisa que foi integrada e que trabalha junto com o Firebase, inclusive com a Analytics do Firebase, é o Edmob. Então, o Edmob nada mais é do que uma rede de anúncios. Tem vários anunciantes, milhões de anunciantes no Google, que botam anúncio, você pode usar esses anunciantes para colocar anúncios no seu aplicativo. Mas não só isso, você também pode usar o Edmob para criar o seu próprio anúncio da sua própria app. Então, se você, por exemplo, você pode criar uma regra, caso o seu usuário, aquele usuário do aplicativo já comprou, já fez compras na app, eu não mostro nenhum anúncio. Se ele não comprou, eu mostro o anúncio do meu próprio app para ele comprar alguma coisa. Você pode fazer esse tipo de regra também, então fica todo disponível para você fazer esse trabalho de mostrar anúncios e ganhar dinheiro com isso. Cada clique aí, tem gente que a gente conhece, mesmo no Brasil, alguns aplicativos que o cara só faz dinheiro, a forma como ele faz dinheiro é via Edmob. E não é pouco, é bastante, o que é impressionante. Mas tem bastante gente que clica nos anúncios, sim. E juntando tudo isso e aglutinando todos esses dados, está o Analytics, que eu chamo Firebase Analytics, que eu acho que é o coração, o centro nervoso desse sistema chamado Firebase. O legal dele, isso aqui, eu acho que é a parte mais importante para vocês saberem, que é gratuito e ilimitado. Isso é, quando a gente fala, todo mundo fica, uau, mas o Google Analytics não é assim, não. O Google Analytics, se você passa de 100 mil eventos por mês, você tem que pagar. Esse cara, não. Se você tiver 200 milhões de eventos por mês, você não vai pagar. Se tiver um bilhão de eventos por mês, você não vai pagar. é totalmente gratuito e ilimitado. Então, é uma solução, é basicamente assim, só de você colocar o link, o código para habilitar o Firebase, ele já vai gerar um monte de informação para você. Se você quiser trabalhar com ele um pouco mais detalhado, você consegue criar eventos customizados. Então, ele é extremamente poderoso e qual é a diferença dele para o Google Analytics? Ele é focado em apps. De novo, o foco dele é no aplicativo móvel. Se você quiser continuar usando para a web, é Google Analytics. No aplicativo, para aplicativos iOS, Android, etc., usa o Firebase Analytics porque ele é muito melhor. Ele é orientado para aplicativos. A visão dele é orientada para aplicativos, sendo que o Google Analytics tem o mindset, a mentalidade, a orientação para a web. Essa é a grande distinção entre os dois e esse é totalmente gratuito e o Google Analytics não é. totalmente gratuito. Tem uma certa camada gratuita. Então, esse cara, o melhor é mostrar, aqui tem uma tela dele, mas ele mostra várias coisas. Arpo, que é o Average Revenue Per User. Ele calcula até isso para você. Quanto que cada usuário, em média, está trazendo para você de retorno no seu aplicativo. Então, se você fizer usar muito bem o Firebase Analytics, ele vai te dar certas informações e detalhes que vão ajudar muito você a realmente entender o seu negócio, as suas métricas. Ele vai ser realmente um painel e orientar as suas métricas para você ter mais resultado ainda. Será que eu agora aumento o preço de alguma coisa ou diminuo para aumentar? Faço uma promoção? Como que eu consigo ter esses dados? Usando esses painéis. Esses painéis, eles vão ajudar você a trazer. Então, eles têm muitas métricas. Então, como eu falei, tem o Revenue, o Lifetime Value, quanto que você ganhou de in-app purchase, inícios de sessão, demographics, engajamento de usuário, número de erros, notificação, updates no app, tem eventos que você pode customizar para o seu aplicativo específico. Então, ele realmente é bem, tem muito recurso, ele é bem completo, é claro que você pode começar pequeno e já vai ter uma série de informações. Só de você colocar, de novo, o código que habilita o Analytics e baixar o SDK, você já vai ter várias informações, mas se você dar um certo foco nele, você vai conseguir tirar muito mais. Eu tenho aqui um, esse exemplo aqui, é um exemplo que a gente criou bem robusto, com bastante dado de Analytics para mostrar um detalhe. De novo, você pode ter duas apps distintas. No caso aqui, ele está mostrando a visão do Android, mas eu posso mudar para o iOS também. E aqui ele tem as várias métricas, cohorts, que é basicamente uma forma de você segmentar, engajamento do usuário, qual o engajamento médio de cada usuário, quantos inepurchases foram feitos, que tipo de device são usados, versão do sistema operacional, qual é o modelo mais usado, da onde está vindo o pessoal, qual é o, se é homem ou mulher, que está fazendo, que tipo de interesse, as pessoas, cara, tem muito dado aqui, você pode customizar eventos nessa aba aqui, esses eventos aqui, alguns deles aparecem por padrão, é o básico, mas aqui tem vários eventos diferentes, por exemplo, ele criou um evento chamado Level Complete, é um evento específico que quando você completa um nível no joguinho, esse é um joguinho, quando você completa um nível, ele tem um evento para alugar isso, porque aí você sabe quantas pessoas estão completando níveis, será que tem mais gente completando do que ontem, ou não, está diminuindo, pode ser que o pessoal não está jogando, então você consegue ter, de novo, tirar várias métricas e customizar os eventos específicos da forma como você quiser, para saber o que está acontecendo, você pode criar as audiências, aqui tem alguns exemplos, Level Beaters, usuários intermediários, usuários experts, isso aqui, ele que criou, você como desenvolvedor, você pode criar essas audiências aqui, para fazer essa segmentação, para que serve isso? Para várias coisas, inclusive, para, por exemplo, fazer um push notification, então eu quero, poxa, eu quero dar, esse pessoal, os expert users, o cara que está jogando super bem, eu quero dar um bônus para ele, um benefício, eu vou mandar uma push notification, dando um desconto especial, alguma coisa, então você consegue fazer isso, através das audiências que você conseguiu criar, tem atribuição, quais são os eventos que fazem a conversão, para isso entrar depois no seu analytics, tem os cohorts, você pode de novo configurar essas cores do jeito que você quiser, os funis de vendas, você pode criar os funis de vendas, então ele é um analytics completo, orientado para aplicativo, e aí você pode customizar e fazer esse dashboard trabalhar para você saber quantos usuários ativos tem, por exemplo, no teste que eu fiz no aplicativo mais simples, para testar que eu tinha poucos usuários, vocês podem ver aqui, no caso poucos usuários, vamos abrir aqui, aqui no caso poucos usuários, são dois, eu fiz dois em cada, basicamente o teste com o emulador e o teste com o próprio dispositivo, mas ele pega certinho, quantos usuários você tinha, quando deu crash, ele pegou o número de crash que deu e quantos usuários afetados deram, então ele mostra de novo, isso fazendo simples, começando com algo que não tem muito detalhamento, então é muito legal que você consegue já de cara usar um analytics que tem um poder razoavelmente grande nesses aplicativos. Voltando aqui na apresentação, isso aqui é importante, todo mundo sempre pergunta, e aí, mas quanto que eu pago, o que é o preço, está tudo na página do Firebase, mas só para ter uma ideia, tudo isso aqui é gratuito, toda essa parte aqui, free, é gratuito, o Firebase Analytics, App Indexing, autenticação, links dinâmicos, invites, notificações, crash reporting e remote config, tudo isso é grátis, então mesmo que você queira, e ninguém vai te cobrar, se quiser só usar isso que é grátis, você usa, aí se você quer usar as coisas que são pagas, o que é pago? São esses outros, esses outros caras aqui, o banco de dados, o storage de arquivos, o hosting de arquivos, o test lab e a integração com o Google Cloud, só, e aí tem os preços aqui, o free já vem com uma camada razoavelmente interessante, então mesmo que você queira usar aquilo que não é, que é pago, você vai ter uma camada gratuita, e você só, a única forma de você mudar isso, e ninguém vai te cobrar de repente, agora começar a me cobrar, não, não é assim que funciona, a única forma de começar a cobrar é a seguinte, na console, ele tem aqui o plano, está vendo que tem um plano, esse é o plano, nesse caso aqui que é o Blaze, que é o mais top, nessa aplicativa, mas no caso, o que eu criei na minha conta pessoal, que eu não sou louco, eu deixei no Spark, que é o gratuito, está vendo? Então ele manda, se você quer começar a pagar, você vem aqui, vai ter que clicar e fazer o upgrade, que eu não vou fazer, no meu plano, na minha conta pessoal, mas aqui, é assim, então você só habilita se você quiser, de novo, ninguém vai começar a cobrar você de repente, e isso é importante, e é legal, porque às vezes o pessoal usa alguns produtos de cloud, toma um susto na conta do final, e não é, então o free já dá um monte de coisa, tem 100 conexões simultâneas, 100 conexões, é muita coisa, então quem está começando um app, esse, o free já é generoso, já dá para usar bastante coisa, 1 giga de storage de banco de dados, 10 gigas de transferência, tem 5 gigas de storage de arquivos, o que mais tem aqui? O hosting te dá 1 giga de storage de arquivos estáticos, que também, você vai colocar um site estático, 1 giga é mais do que o suficiente, aí se você começar a pagar 25 dólares por mês, já aumenta para tudo isso aqui, e se você quiser crescer além disso, aí você vai pagar conforme a demanda, conforme você usa, então o custo é conforme o uso, e aí você vai pagar de acordo com aquela utilização que você fez, então o legal é que os planos são bem simples, são só 3, e é assim que funciona o modelo, e de novo, tudo isso aqui que está em cima, inclusive o Analytics, que é uma das coisas mais poderosas da solução, é gratuito, não tem custo nenhum, e você não vai pagar nada por isso, o Crash Reporting, Remote Config, etc. Bom, vamos fazer só mais algumas demos, para ver se, vamos ver se dá para fazer, deixa eu começar iniciando, eu estou aqui com o Android Studio, eu vou dar um start aqui para iniciar o emulador, a gente sabe que a primeira rodada leva um tempinho, então deixa ele rodar aqui o emulador, esse aqui é um exemplo, isso aqui é uma demo, uma das demos que você pode fazer um code lab, que você pode fazer passo a passo, depois que você completa o code lab, ele vai ter essa demo, vou até mostrar aqui um negócio legal, acho que ele está fazendo aqui, está vendo que está devagar, minha máquina tem bastante coisa rodando, deixa eu ver se eu acho, olha aqui o Analytics, sendo chamado aqui, essa aqui é a linha que o Analytics está sendo instanciado, deixa eu ver se tem alguma linha, aqui o Analytics está logando um evento, essa linha específica aqui é onde o Analytics logou um evento, olha como é difícil, mFirebaseAnalytics.logEvent e o evento, logou um evento, esse evento vai para a console, e aí você consegue fazer a rastreabilidade disso para milhões de usuários que você tiver. Então, é bem tranquilo, a maioria dos, de novo, a maioria das soluções são muito fáceis de usar, são algumas linhas de código, tudo isso está explicado na documentação, nos detalhes, e depois eu vou passar o link aqui, eu recomendo fortemente, porque eu acho que é uma solução muito legal do Google, para vocês que forem estudar, tem os code labs, comece fazendo o code lab, porque o code lab, só de fazer o code lab, você já vai tirar várias dúvidas do potencial da ferramenta, e aí depois você pode ler na documentação os detalhes específicos para o seu caso daquilo que você quer fazer. Então, porra, os caras já entraram no meu aplicativo web, está vendo, já está aparecendo aqui, quem entrou aí? Manda uma mensagem, vai? Mas acho que já entrou, vou só mostrar aqui algumas coisas, o app invites, por exemplo, o app invites está aqui, invite, olha só como ele já, eu entrei, eu fiz a autenticação pelo Google, como ele fez a autenticação pelo Google, ele já pegou pessoas que estão na minha lista de e-mails, são pessoas que eu conheço, que não é aleatório, são pessoas, por quê? Porque quando eu loguei no aplicativo no Android, eu loguei usando a autenticação do Google, então você consegue ver isso aqui, o pessoal está mandando os chats aí, vamos ver se funciona a notificação, vou tentar mandar uma notificação para o celular, as notificações estão nessa aba aqui, notifications, vou abrir aqui do lado o celularzito, vou mandar uma nova mensagem, vou colocar aqui, lá, mensagem, aí a segmentação, você pode adicionar a segmentação, no caso vou mandar para todo mundo que tem o aplicativo, que basicamente é esse aqui que está online e tem um também aqui, eu instalei no meu próprio celular, então eu vou mandar aqui no Android também, vamos ver se vai, enviar mensagem, vou deixar aqui, vou deixar em background para ficar melhor, para ver se ele, para ver se aparece melhorzinho aqui, cliquei em enviar, já apareceu, está aqui, vou puxar aqui a notificação, Viva GDG com Firebase, então entrou aqui, vamos ver se apareceu no meu celular também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está aqui, friendly chat, não vai dar para vocês verem, aonde que é? Aqui, não, mas tudo bem, está aqui no meu celular também, ele mandou a notificação para todos os dispositivos e você consegue depois, voltando aqui na notificação, eu vou abrir uma aqui, a câmera fica aqui, mas tem um monte de notificação minha, eu não vou mostrar não, tem coisa particular, então, ele mostra a notificação e depois você pode entrar, depois de um tempo, ele vai detectar quantos foram enviados aqui, ou ele não vai mostrar, porque acabou de ser feito, mas se eu quiser ver um antigo aqui, ele vai mostrar os detalhes, quantas notificações foram abertas, quantas foram enviadas, quantas foram abertas, então, você tem todo o controle do que aconteceu durante o processo, e de novo, abrir a notificação, ele foi direto para o app, ele pode tomar uma ação. Conversão é se ele realmente, depois no final, você pode colocar, tem como você colocar, fazer programaticamente, para que caso ele execute, por exemplo, uma compra mesmo, porque uma coisa, ele abrir a notificação, e chegar até um certo ponto, outra coisa, o cara converter, e fazer uma compra, ou, sei lá, pegar o desconto mesmo, tem toda essa análise, que você consegue fazer, que é o funil, é o funil que você consegue checar, então, é muito legal, então, de novo, esse demo é muito legal, tem um AdMob, se você quiser brincar, tem o Fresh Config, posso só causar um crash aqui, de propósito, para ele mostrar, que aí ele vai mostrar aqui nos crashes, que eu já fiz isso, depois, para aparecer, e isso aqui é Android Studio, mas eu fiz esse mesmo aplicativo, para o iOS, usando o Xcode, e ele funcionou do mesmo jeito, perfeitamente, não tem nenhum problema, e basicamente ele está aqui, eu consigo ver, eu fiz, eu usei o Code Lab com Swift, você pode usar tanto com Swift, como com o Objective-C, para o iOS, e ele também tem o mesmo detalhe, o Crash aqui, por exemplo, tem o lugar aqui, que a gente faz o exemplo do Crash, é aqui, então, ele mostra exatamente a linha, onde o Crash aconteceu, está vendo, foi na linha, did press Fresh Config, que eu coloquei um Crash, então, ele mostra o Crash, diz porquê, qual é o aplicativo, que aconteceu, qual a versão do iOS, etc, então, tem tudo aí disponível também. Por enquanto, não, por enquanto, é a primeira versão, isso vai sempre sendo melhorado, conforme o tempo, você vai ter vários... Não, sem limite, pode criar quantos quiser, aqui, por exemplo, essa aqui, por exemplo, que eu tenho, que é o Corp, o corporativo, já tem uma, duas, três, são cinco grandes apps, mas dentro dela, por exemplo, cada uma tem OS, aqui tem quatro dentro, então, você pode ir criando, conforme, você pode ter uma web, uma iOS, esse exemplo que eu fiz, que é o demo, que se você fizer completo, você vai ter três apps diferentes, além do web e OS, tem o aplicativo também, web, então você consegue ter os todos ao mesmo tempo, o storage do Firebase é esse aqui, você consegue inclusive ver as pastas, e ver os arquivos que estão lá dentro, se você quiser, deixa eu ver se tem algum arquivo aqui, que é aquele arquivo que foi salvo, ele mostra a visualização, alguém subiu um arquivinho aqui, o remote config, então, todos os recursos estão aqui, e vocês vão conseguir encontrar com facilidade, o legal é que a console está super bem simples de usar, e quando você cria uma nova aplicação, ele vai mostrar todas as opções, tudo que você tem disponível está aqui, e aí você pode clicar no botão aprenda mais, para poder saber o que você tem que fazer, como que você tem que acionar isso no seu aplicativo, e fazer todos esses detalhes, vamos voltar aqui, depois do demo, bom, o Firebase está aqui, tudo para criar uma conta, começar o processo, já começar a trabalhar, lembrando que quando você cria a conta é gratuito, você vai entrar no modo free, de graça, que já tem uma certa quantidade de coisas que você pode fazer, é o firebase.google.com, legal que você pode, o bom, de novo, o legal disso aqui é que você entra sem medo, você não vai ter aquele medo, meu Deus, agora de repente ele vai começar a me cobrar, eu já tive, principalmente quando você mexe com nuvem, o pessoal às vezes aparece, eu não sei o que eu fiz, agora minha conta é 3 mil, não, você fez alguma coisa, mas realmente, aqui não, não tem esse risco de você fazer alguma coisinha errada, e começar, a não ser que você aumente o plano, se você mudar o plano, mas aí você vai ter que passar, e dar o ok no plano, e aceitar o, e os code labs estão nesse endereço aqui, então quando você entrar nesse endereço, você vai encontrar todos os code labs de firebase, todos, vou esperar vocês tirarem a foto aí, mas depois eu tenho, esses slides estão disponíveis no meu slide share, mas aqui estão todos os code labs do firebase, que foram lançados durante o Google I.O. desse ano, então eles estão todos disponíveis, funciona, porque eu fiz os três mais importantes, que é o web, para o I.O.S. com o Xcode e o do Android Studio, então está lá, está bem legal, para fazer o teste, eu vou até pegar, vou abrir aqui para vocês verem, como eles aparecem, só para vocês darem uma olhadinha aqui, então é aqui, se você quiser entrar em todos os code labs, de tudo que existe na vida, pode também, aqui tem todos, Android, Android Auto, Android TV, tem tudo, esses são só os de firebase, os que você, os que são os mais legais de fazer, é esse aqui, firebase Android Code Lab, o firebase I.O.S. Code Lab, aí você pode escolher Swift, ou Objetivo C, de acordo com o seu gosto e sabor, se você gostar de I.O.S. também, pode fazer só do Android se quiser, e tem o da web, que é esse aqui, Build a Real-Time Web Chat App, e aí se você fizer os três, os três se integram, como vocês viram, você põe a mensagem em um, aparece no outro, e de forma automática, então, se você fizer os três, você vai ver como que ele realmente faz um chat Real-Time, multidispositivos, em múltiplas plataformas, de forma tranquila. Tem alguns outros que vocês podem usar, que explicam, por exemplo, que entra mais a fundo no Firebase Analytics, tem um que entra a fundo na parte de autenticação, e gestão de usuários, então, tem outros Codelabs aí, mas os três principais são esses, Android Codelab, o IOS Codelab, Swift Objective-C, e o Web Chat App. Então, esses três aí, são os mais legais, porque eles passam por, praticamente, as mais importantes funcionalidades, e todo o código fonte está disponível no GitHub, então, você consegue baixar também, se você não quiser fazer o Codelab passo a passo, você vai no Codelab completo e só baixa o código, que foi o que eu fiz, eu achei mais fácil, mas você pode ir lá, em vez de você ficar codificando tudo de novo, que já está lá no GitHub, escrevendo todo o código, você pode baixar ele inteiro, e basicamente tem a instrução aonde você baixa e onde você vê. Então, por exemplo, o de Android aqui, ele vai, tem todos os passos, você pode, onde você pega o sample code, aí vai ter duas pastas, onde você faz o git clone, para fazer, para clonar o repositório, aí vai ter a parte que é o Android Start, tem o Android, que é o código completo, e aí você já pode, só seguir, vai seguindo as instruções, e você consegue criar o projeto. Então, é bem legal, de novo, acho que a solução, é bem robusta, e já tem muita coisa disponível, tem de só aumentar, as coisas vão melhorando, e vão ter coisas específicas, por exemplo, de múltiplos usuários, na console do Firebase, para dar mais garantia de gestão, etc. Bom, esses slides estão aí disponíveis no meu SlideShare, slideshare.net.jpapo, e também fiquem à vontade, se vocês quiserem depois bater um papo, o mais fácil para mim é pelo Twitter e não por e-mail, mas não bate não, só fala, só vamos conversar com o papo. Bom, pessoal, obrigado. E... vamos para o intervalo, não é, Leão? Perguntas? Perguntas e perguntas. Ah, perguntas primeiro, Perguntas. A comida já está lá? Enquanto o pessoal pergunta? Já, já. Já organiza lá, o pessoal vai sair com fome. Tem bastante coisa lá, pessoal. Você demonstrou o push notification para Android, deve funcionar para o iOS também. É, a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu estava com um cliente web aberto aqui, você tinha na sua aba também, e esses dois não receberam nenhuma modificação. Não, o web não tem ainda nesse modelo, e aí você teria que também ter uma aplicação PWA, uma progressiva web que consiga receber push notifications. E aí é outro processo, e por enquanto ainda não tem no Firebase Console para mandar para a web, só para aplicativos, por enquanto. PWA ainda está rodando sobre o Google Cloud Message. Exato. Então, acho que daqui a pouco deve aparecer também. É, logo, logo vai acontecer. Vai aparecer. Vou deixar ele ali na ordem, só tem tempo atrás. Então, estava até comentando aqui a questão de segurança. Como que fica? Por exemplo, aí igual que tem a pressão que você mostrou o crash, vai mostrar se alguém trollou, por exemplo, no app. se houve uma tentativa de invasão, por exemplo. No crash, por exemplo? Não, não, estou fazendo uma brincadeira. Se alguém tentou invadir, por exemplo, aí o que você mostrou foi crash. Mas estou querendo, o que eu quero dizer com relação à segurança do Firebase. o que ele tem, a parte de segurança, o importante é pensar, que normalmente o pessoal tem dúvida, é a segurança quando você tem aplicativo serverless, que é como que ele faz. Por exemplo, como que ele sabe que, como que ele consegue, por exemplo, gerenciar esse processo para, por exemplo, você não ver as mensagens do outro cara, etc. Porque ele faz a autenticação exatamente pelo authentication. Quando você autentica, você vai entrar com o seu usuário. Então, pode ser usuário via Facebook, via Google. Então, ele consegue fazer essa distinção. E nas regras de configuração do Firebase, ele tem arquivos de configuração que você pode criar regras. Falar assim, olha, esse usuário só pode ver os dados do Firebase, do database, só aqueles que ele criou, por exemplo. Então, você consegue criar essas regras lá para que você não precise ter o servidor fazendo esse trabalho de gestão de dados. Então, ele mesmo tem já uma série de configurações bem avançadas de segurança que permitem que você faça essa distribuição e essa separação entre usuários e aplicativos. Então, eu estou falando isso porque antes de ser adquirido pelo Google, ele tinha bastante, não estava muito confiável. Estava deixando brechas até para muitos desenvolvedores. O que aconteceu, bom, já tem mais de um ano no meio que foi comprado, então, tem bastante coisa que já está modificada. E muito mais regras de segurança, como eu comentei, tem várias regras bem granulares de segurança e autenticação que estão garantindo isso. E outra coisa importante, o legal dessa solução, às vezes o pessoal tem vários problemas com isso também. você no Firebase, deixa eu entrar aqui, firebase.google.com. Essa questão de segurança você vai apresentar para a gente também? Não, aqui não. Aqui é uma introdução só. Segurança teria que ser uma outra, uma muito mais avançada, que essa aqui é uma bem mais simples. Mas aqui tem até suporte. Se você está com alguma dúvida, deu algum problema, você pode ter o suporte. tem vários tipos de suporte, desde suporte básico da comunidade até o suporte de bug ou serviço de conta. E, claro, que se você está em uma conta free, você tem menos suporte de quem tem uma conta paga. Tem uma diferença de suporte. E ele fala tudo isso, ele explica no pricing. Quando ele vai mostrar, lá você consegue saber qual o tipo de suporte que você tem de acordo com o seu nível de compra. Então, está tudo lá disponível e marcado. E a parte de segurança é documentação, cara. O principal detalhe, uma outra coisa que eu recomendo também é entrar nas sessões do Google I.O. Acho que teve uma sessão só sobre segurança no Firebase. Então, eu recomendo ouvir ela inteira, porque aí tem um cara que é o expert em segurança falando sobre segurança. Então, ele vai falar bem melhor sobre tudo o que eles fizeram para garantir exatamente esse processo de confiabilidade do serviço. E aqui, toda a documentação é bem completa, tem a configuração por cada funcionalidade, tem guias, tem exemplos, tem as bibliotecas. Então, tem bastante coisa disponível para ler, tem bastante coisa. É bem robusto, de novo, você não precisa usar tudo, vocês não precisam usar tudo, mas o legal é que agora tem uma solução disponível para desenvolvedores de aplicativos usarem para vários problemas recorrentes do dia a dia de vocês, que vocês precisam resolver e não precisam codificar para fazer isso. Bom, Paco, obrigado. Pergunta, para uma app que já existe, como é que eu importo 500 mil usuários que tenham token do Facebook, seja lá alguma forma de autenticação, e se eu consigo mandar o push no server-side, quer dizer, com alguma lógica que dispare o push no meu código. A lógica, quando você precisa fazer a lógica, você tem que usar o Firebase Cloud Message, que é o programático. Então, a app console é mais para aquele push notification eventual que, basicamente, você tem a segmentação, que é bem para quem é usuário leigo. Então, o Gu pensou nisso, falou, poxa, muitas vezes o cara de marketing quer mandar uma notificação de uma coisa, uma promoção, alguma coisa que você quer fazer e aí ele tem que ficar pedindo para o programador. Bom, manda essa notificação para mim. Para essas coisas mais simples, ele consegue fazer na hora. Coisas mais específicas, uma notificação, que nem uma notificação que você recebeu uma mensagem nova. Isso é específico, isso é programático. Aí você vai usar o Firebase Cloud Message para isso. Coisas mais simples é a notificação do painel, você já consegue usar ou você pode usar até a programação para fazer isso também. Então, tudo depende do detalhe. Se você precisar fazer qualquer tipo de lógica, é o Firebase Cloud Message. Você não precisa de muita lógica, segmentações simples, você consegue fazer pela console. Então, tem as duas opções. E, para importar, é o trabalho, você deve ter que, principalmente, a autenticação, é um isho. Tem que autenticar de novo cada usuário? É, vai ser um problema de importação. Não sei se, eu acho que deve, eu não sei exatamente, mas, talvez seja uma funcionalidade que, se tiver muito difícil de usar, melhor não usar, de repente, se você já tem a app. O legal, de novo, do Firebase é que você usa aquilo que dá menos trabalho. Se fosse um app novo, vida nova, legal. O legado é que é o... Mas, por exemplo, o Analytics é muito fácil de implementar mesmo para um app novo, existente. Acorda? Me permita mais uma pergunta. Se eu colocar só o Analytics, eu consigo ter a questão de demografia sem fazer o authentication pelo Google? Por exemplo, sexo, você botou gênero, idade. Isso vem no Analytics? Você pode customizar o Analytics para que ele consiga fazer isso, para ele pegar esses dados. Mesmo eu autenticando com o meu código, meu, Obrigado. Mais alguma? A última pergunta, ali em cima. Opa, beleza? Uma dúvida que eu tenho. O suporte para a web é um pouco limitado ainda. Então, vamos pôr, o suporte para usar com a Ionic também ainda é um pouco limitado. É, essa é uma pergunta recorrente. Não tem ainda suporte para aplicar muitas das soluções híbridas, né? React, Ionic. E não tem para a Chamering também, para a C Sharp. Não tem ainda. Ainda, tá? E isso... Ah, e pô, quando vai vir, se vem, usa os fóruns, cara. Eu recomendo, eu sempre falo isso. O Google escuta os usuários. Então, se você for lá no fórum, poxa, por que não tem ainda? E começa a ter uma thread, de queremos coisas para a Chamarim, queremos coisas para a Ionic. O Google está escutando ali. Eles estão em todos esses fóruns, estão no Stack Overflow também. Está todo mundo escutando. É que o Zymarin ainda é C Sharp, né? Mas ainda você pega o outro Angular 2. Tem muita gente que usa, né? Sim, sim. E já me perguntaram, e não tem ainda. Legal, beleza, valeu. Ainda, né? Esse é o bom da solução, é que ela vai aumentando. Bom, pessoal, uma salva de palmas para o papo novamente, por favor. Tchau. 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 Tchau.